Fala, fala galerinha! E é isso, pessoal! Eu sou o Norbert, e esse é mais um Elefante Literário, com a segunda edição da Roleta Russa Literária. Eita, hora da verdade! Quase todo vídeo tem uma hora da verdade, tipo assim. Gente, pra quem não viu e pra quem viu, ano passado a gente fez o que no começo do ano? Foi no final de 2015, ou final de 2016. A gente escolheu alguns livros que a gente não, assim, não pretende ler, e entre eles tem uns que a gente pretende ler. E aí a gente vai fazer uma Roleta Russa, tipo aquela brincadeira do Sim ou Não, da Eliana. Muito tempo. E vamos ver o que vai acontecer aqui. A pergunta que vai chegar lá, você leu o seu livro? Ei! Primeiro, né, vamos ver aqui como é que foi o resultado da passada. Eu terminei, faz pouco tempo, terminei finalzinho de dezembro o meu livro Dust, 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 de Haruki Makami. É um livro legal, assim, meio louco, não entendi muitas coisas. Mas é um livro que deu pra aproveitar alguma coisa assim, dei quatro estrelas e foi bom conhecer o autor e tudo mais, né, que experiência maravilhosa. E tu leu? Eu li, eu comecei, na verdade. Eu tinha ficado de ler Crepúsculo, né? Uhum. E, tipo, gente, 2017, a pessoa que conhece a história inteira, ela não tem condições de terminar Crepúsculo. Não tem. Pode ser que eu termine? Pode, mas... Hum, ninguém sabe quando. Minha gente, meu Deus, eu não tenho capacidade de terminar um livro daquele, sério. Eu não tenho paciência, gente, desculpa, mas, enfim, mas tentei, mas eu não consegui terminar. PEM! Perdeu. Mas vamos começar, né? Ei, essa é a nova edição. Vou começar ouvindo aqui uma música bem alta, enquanto Carol vai me dizer o livro. Cadê meu telefone? Músiquinha aqui, bem específica. A gente tá com a melhor de vida, né? É, esse que eu quero mencionar com o nome. A gente escolheu... Fala aí pra mim se eu tô te ouvindo. Vamos sentar aqui, viu, gente? A gente escolheu... Olha, muito... Ei! Já começou. Esse fone é melhor, mas já fica muito mais alto, porque fica dentro dos ouvidos da pessoa. Deixa eu falar uma coisa antes. A gente escolheu... Tá alto mesmo, hein? Tá com a vida aqui. A gente escolheu 10 livros, 8 que a gente não quer, ou que a gente não pretende ler, e 2 que a gente quer. Então, Norbe, vamos lá, começar. Cadê ele? Ai, meu Deus. Vamos começar. Você quer começar por Feito de Fumaceoso? Não! Ixi. Fé não, viu? Você quer começar, então, por O Clã dos Magos? Sim! Amigo, você tem que olhar pra mim. Olha pra mim. É pra dizer? É pra você olhar pra mim. Presta atenção. Tá. Tá. Você quer trocar o Clã dos Magos? Vou dar alguma chance, né, pra ele? Por... Não, vou fazer um que ele não quer ainda. Admirável Mundo Novo? Não! Não quer trocar o Clã dos Magos? Tem um negócio na minha cabeça. Então, o Clã dos Magos, né? Você quer trocar o Clã dos Magos por Queda de Gigantes? Não! Ele tá ali, ó. Ele não quer de jeito nenhum. Você quer trocar o Clã dos Magos por O Apanhador no Campo do Centeno? Sim! Ah, vou dar uma chance boa, né? Você quer trocar o Apanhador no Campo do Centeno? Eu vou tentar eu por mais do que isso? Mara Deus! Sim! Eu tô aqui, ó. Sim, sim! Eu venho. Ixi, gostou. Tá muito alto. É, você quer trocar mais do que isso? Esse é... Vou dar mais uma chance. Mais do que isso por... Não! Você quer trocar mais do que isso por... Eu não sei qual. Por discurso secreto? Não! Ah, tá. Ele tá falando que ele quer. Mas eu vou tentar fazer ele não querer. Você quer trocar mais do que isso por... O Lampardo? Sim! Eu tô com ódio. É... Sala, a gente tem uns livros que eu não quero ler. Já acabou. Acabou? E aí? Você quer saber agora? Você quer saber depois? Depois, no final dessa vez. Tá. Quem já sabe, não me conta. O que é que eles... Tá me ouvindo, tio, não? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? A hora da verdade pra descobrir qual livro que ela vai ler em 2018. Porque em 2017 ela fracassou. Vamos lá. O primeiro livro que eu vou sugerir pra Caroline ler nesse desafio é As Cidades Invisíveis. Vamos saber se ela quer ler ou não. Não. Não quis. Não quis As Cidades Invisíveis que ela ganhou de presente, de grandes amigas. Então ela pode ser que esteja esnovando as amizades, né? As amizades por aí. Então vamos ver se agora ela vai querer ler Dançando Sobre os Cacos de Vidro. Vai querer ler? Sim. Pelo menos uma opção que ela vai querer ler. Agora vamos querer saber se ela vai trocar Dançando Sobre os Cacos de Vidro por 100 Anos de Solidão. Vai trocar sim ou não, Caroline? Sim. 100 Anos de Solidão. É um livro que, né? Também tenho, também tenho que ler um dia. Mas agora eu quero saber se ela vai querer trocar 100 Anos de Solidão por Minha Lady Jane. Vai querer trocar ou não? É uma boa opção. Sim. Quis trocar. Talvez seja uma coisa boa pra ela, né? Acho que vai me dar mal nesse agado. Não sei o que ela quer. Mas agora vai ser uma opção dela trocar Minha Lady Jane por A Insustentável Leveza do Cê. E me lembro com o dela. Ai meu Deus! Não! Ei, não trocou. Agora... Se você tá dançando, é porque eu tô me dando mal. Eu falo, falta alguns aqui, não sei. A Insustentável Leveza do Cê não trocou, né? Tá com Minha Lady Jane. Vamos trocar Minha Lady Jane por Através do Espelho? Sim. É que a gente pode fazer o quê? Espera aí, que é uma música. Não lembro. Minha gente, teve uma pausa aqui pra caralho tocar de mostro. Eu não lembro qual foi o livro que eu parei. Acho que foi Através do Espelho. Vamos saber se ela quer trocar por... Ela tem mais duas opções de livros que ela não quer e uma opção de livros que ela quer. Então eu vou botar mais uma que ela não quer, depois que quer e depois que não quer. Vamos ver. Através do Espelho vai trocar por O Silêncio das Montanhas? Ai, meu Deus. Não! Não quis trocar. Foi uma coisa boa pra ela. Vamos ver agora. Essa é a hora da verdade. Vamos saber se ela quer trocar agora esse livro com um livro que ela queria muito ler. Da Dark Side Rooks, que é a longa viagem. É um pequeno planeta hostil. Estou falando bem, mas eu espero que vocês estejam me ouvindo. Foi que ela ia trocar sim ou não, Carolina? Sim! Sim! O que é que eles... E agora? Ainda tem a opção, mas ainda não foi uma coisa boa. Agora vai ser Tudo ou Nada. Um livro que ela gosta de ler, por outro que talvez nem tanto. Vamos saber se ela quer trocar esse livro por O Silêncio das Montanhas. Vai querer trocar sim ou não? Ah, é pra falar? É... sim! Trocou! Que coisa boa! Temos aqui um livro campeão! Vem pra cá, vem pra cá! Lendo! Minha gente, deu certo, foi top! Chegou um momento que eu esqueci o que eu já tinha falado. Talvez eu tenha repetido vários, mas tudo bem. Vai dar certo pra falar as coisas. Ai, para aí. Ai, 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 ai. E aí, vamos saber? Já tem qual outro livro que tu vai ler em 2018. Você vai ser... O Leopardo. Uh! Aquele ser... Comemorando. Eu tô com medo de saber o meu. Eu tô com óleo, Leopardo, minha gente. Agora eu sou daquele livro. Tem mais de 200 mil páginas. Abre aí pra eu ver a tua lista de novo, pra eu saber o nome que eu até esqueci. Agora eu te dei várias opções de tu ter uma boa leitora. E tu trocou todas as vezes. Tu vai ler esse livro aqui, ó. O Silêncio das Montanhas. Eita. Não faço ideia de que nem você ganha isso. Inclusive, esses livros que eu escolhi, todos foram presentes. Ah, pois é bom que eu comentei. Que eu nunca vi. Eu comentei que as cidades invisíveis têm sido presentes e que você não estava valorizando as amizades. Exatamente. Gente, desculpa, eu vou ler mais os livros que eu ganho. Inclusive, esse eu ganhei há uns 3 anos. Temos agora os nossos livros pra ler em 2018. Podem cobrar que a gente vai tentar. Ah, meu Deus. Não sei se eu vi o seu chão. Nada que se prometa, com certeza. Tudo aqui é uma experimental. Se você viu esse vídeo até aqui e gostou desses livros, não esquece que o link pra comprar todos eles estão aqui no box de descrição. E agora também seria interessante se todo mundo fizesse, né? Se desse pra fazer no canal, em cada um dos seus canais, essa roleta russa. E essa é top. E essa é top. A gente ia ver todo mundo se divertindo a peça. Com leituras surpresas. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se não for inscrito. E ficar ligado em todas as nossas redes sociais. Valeu. Valeu. Peguei a tua aí, fazendo umas poses. Tipo, com a mosca. E eu com os dois, assim.